O Ayano, na fita Se tudo der certo, eu vou comer aqui E E Pagulha é sério, hein Ae Quem não vale nada, dá um gritinho Na tranquilidade, hein Ai DJs, toque, 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 toque Aqui o bagulho é doido, hein Ei, eu sou bicho Moça, moça Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Com teus olhos Nos meus olhos Ouvi o som da tua voz Dizendo que se arrependei Néééééééé